Em nome da Unipública, quero agradecer a presença de vocês, seja bem-vindo nesta segunda-feira que ainda vai sair sol, nós vamos aquecer aqui, tá certo? Meu nome é Nilton Cordoni, trabalhei e atuei com a área patrimônio público, trabalho na área privada e pública, tá certo? E a área de patrimônio é uma área que a gente atuou, inclusive com reavaliações, perfeito? A forma que nós vamos atuar, trabalhar com vocês, vai exigir muito a participação de vocês, trazendo as dúvidas, trazendo os questionamentos, o que vocês estão tendo lá de dificuldades e o meu objetivo é sim, se apoiar na legislação, mas me antecipar a uma série de fatores prováveis que devem acontecer lá na ponta. Coisas que não vão bater, o que acontece, as dificuldades, para que a gente não fique apenas na letra da lei, necessária a ser seguida, mas que muitas vezes operacionalmente a gente não consegue colocar em atividade. É bem isso que eu vou discutir com vocês, o que a gente já presenciou, o que estamos vendo nacionalmente, seja em estados e municípios, e como estão sendo achando, procurando uma solução. Nós temos um ponto positivo, nós temos um tribunal bastante atuante, está certo? É uma referência nacional, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas que em alguns momentos talvez tenhamos que chamá-los para esclarecer ou para dizer que linha será seguida em alguns determinados casos que vai acontecer, provavelmente, dentro desses controles que tem que fazer. Controles desses que não têm muito conhecimento, mas que a gente vai trocar as ideias e chegarmos juntos em uma solução. Está certo? Tudo nasce para pensar nisso, tudo ele nasce para poder realizar isso, com uma nomeação de uma comissão, de modo geral. De um grupo de trabalho que vai poder fazer isso. A essência de tudo que nós estamos discutindo é, quem são os responsáveis? Como está composto esse grupo? E esse grupo, essa comissão, ela é nomeada oficialmente, não é oficioso, é oficial, mas essa comissão, ela é deliberativa. Ela tem poder de decisão. E aqui faz toda a diferença dessa situação. Falar em controle patrimonial significa nomear essa super comissão. Está certo? É mais e mais. Esta comissão, esta comissão, vai estabelecer toda a regra do jogo. À luz do manual de contabilidade, à luz do plano de contas, à luz das legislações, das portarias que regem a matéria, mas é a comissão que vai ter que começar a dar todo o norte. A gente chama isso de íon, que é grande luz, está certo, bom geral. Mas todo o norte é dizer, como que o estado do Paraná vai gestionar o seu patrimônio? Posso tirar a cadeira do departamento A e levar para o B? Pode. Porém, aqui estão os procedimentos para fazê-lo. Sem nenhum problema. Mas terá que avisar. Mudou o usuário? Tem outro responsável? Qual é o procedimento? Isso nasce com essa comissão. Está ok? Imagina que ela vai ditar as regras de todo o estado do Paraná. A pergunta que eu faço para vocês, aonde começamos? Aqui o Gênesis. Tudo vai iniciar aqui. Tudo. Quem pode, deve, tem que participar, estar na comissão aqui. Bens industriais, bens permanentes ou de uso contínuo, móveis ou imóveis necessários para a fabricação ou transformação de bens e de outros com maior valor agregado. Podendo ou não manter as propriedades iniciais. Duas coisas eu quero chamar aqui a atenção. Está ok? O ente público poderá estar meramente como investidor em uma indústria, em uma outra empresa. Leia-se uma Coppel, está certo. Leia-se uma CompaGas, por exemplo. Mas ele pode estar, não como bem, é um bem permanente, investimento não imobilizado, investimento, e ele somente põe um recurso. Porém, contudo, não obstantemente, todavia, a empresa que está sendo investida, ela deverá obrigatoriamente, porque a lei estabelece 11.748, todos os bens têm que estar controlados também lá. Está certo? Vou só frisar essa condição. Não é porque ele invista, investe, que ele não tem. A empresa que recebe investimento público, e também porque é uma obrigatoriedade, terá que ter os mesmos controles patrimoniais. Existem algumas exigências diferenciadas, por exemplo, de remoliação, valor de imobilizado, estabelecido, e mais nada diferente. O resto, rega, segue a regra do jogo de modo geral. Perfeito? Perfeito? Tá?